Só ajeitando meu cabelo, o que que tá com o negócio aqui que tá me incomodando, peraí. Me perdi no pensamento. Gente, eu não sei. Fala baixo. Eu faço a parte da direção de arte e eu faço a parte de direção de criação também, chamando a arte aqui pro audiovisual e chamando a criação pra todo o projeto que a gente tá criando de comunicação visual e identidade visual pra divulgar a nossa série, mostrar a nossa série pro mundo e dizer oi, prazer, nós somos o esconderijo. Eu e a Esmir, a gente se complementa muito, a gente trabalha muito tempo juntas, então é aquela coisa, a gente consegue se entender porque a gente tem as mesmas opiniões. Isso envolveu tudo, envolveu arte, envolveu marketing, envolveu roteiro, envolveu fotografia, envolveu planejamento, a beça. Eu tenho três personagens importantes nessa série, além da Malu e da Raquel. A casa, o tempo, que ele é basicamente medido por um calendário, e a cor, que eu parti da cor da casa, onde o azul é muito predominante. A gente definiu que a gente ia trabalhar uma paleta de cores tecnicamente mais fria. Porque a série já é quente, latente, nos diálogos, nas interpretações, a gente tem cena de saudade, de briga, de paixão. Então, assim, ela é fria na imagem e quente no olhar. E, inicialmente, isso é um desafio muito grande, né? Porque é muito difícil você falar de amor, falar de envolvimento, usando tons frios, tons de azul, de cinza, de branco. A cozinha foi bastante delicada, porque como ela apareceu muito, tinha muitos objetos, e a gente teve que cobrir vários planos. Em alguns momentos, assim, aquele momento que você tá ali naquela correria, na montagem, você fala assim, cara, não vai dar, mas aí deu e ficou, assim, foda. Posso falar foda? Beleza. Nossa grande dificuldade é porque é um projeto independente. A gente não tem uma verba com um orçamento pra remontar essa casa inteira. Tirar leite de pedra mesmo, para fazer exatamente do jeito que a gente queria. Claro, dentro do contexto da Malu. Absolutamente tudo, tudo que vai aparecer, tudo que as pessoas conseguirem olhar, foi pensado. Isso foi muito legal, esse processo todo de estudar mesmo, né? Você mergulha na personagem, entende o que essa pessoa compraria, né? Quando ela vai numa loja de decoração, ou vai buscar num supermercado alguma coisa pra coar o café. Ela poderia coar o café numa cafeteira, mas ela coa o café num coador individual. Afinal, ela mora sozinha aqui, ela é uma mulher solteira. Depois a gente vê que essa caneca muda, quando ela passa a noite com a Raquel. A gente tem a cena que a Malu entrega uma toalha pra Raquel, a Raquel entra no banheiro e ela vê tudo duplicado. Duas escovas de dente, dois conjuntos de toalha de banho, dois conjuntos de toalha de rosto, né? Tudo em par e azul. E de repente a toalha da Raquel é única, separada, branca, com uns tons meio salmão, coral, que foi uma terceira cor auxiliar. O calendário da Malu, ele é um personagem. Ele aparece arrumado quando a vida dela tá arrumada, e quando a vida dela tá no caos, na destruição, depois da morte do Zeca. O calendário tá uma zona, a casa tá uma zona, a pia tá uma zona. E acompanhar essa variação por um elemento como um calendário de imãs, que é também de uma parceira nossa, uma artista parceira nossa, é muito legal você poder transformar um objeto em um personagem, né? Mas o ateliê, conceitualmente falando, foi o lugar mais delicado. E assim, acho que foi o maior desafio da arte nessa série, assim, é um espaço que reflete a cabeça dela, e acho que mais do que a cabeça é o coração, assim, o que tem realmente lá dentro. Esse quadro, ele é... ele foi criado por uma parceira nossa, uma artista parceira, um estúdio, e ele é, na verdade, o ponto de partida pra todo o enredo dessa série, pra tudo que acontece. Na aquarela, você tem um processo ao contrário dos outros tintos, que é do claro pro escuro. Você faz uma aguada, eu molho o papel todo antes, e vou trabalhando no úmido. O grau de realismo é a paciência que tu tem. Quanto mais tempo você fica ali em cima, mais realista aquilo vai ficar. Eu muitas vezes pinto e não mostro pra ninguém, porque é tão íntimo, assim, que no final a gente sempre pinta uma coisa sobre você. Me lembra muito coisas da vida, assim, você não pode controlar, é água. Então, você tem que saber guiar ela, não dominar ela. Então, isso, pra mim, é a aquarela mais apaixonante. O quadro, ele tá bem na entrada, é pra onde seu olho olha, o resto tá todo meio confuso, meio misturado. Então, é por isso que a Raquel vem direto pra cá. A gente tem a Raquel num fundo, que é mais artístico, que são as produções da Malu, que são os tons do esconderijo, a nossa palheta. E à medida que a gente vem andando pra cá, com a limpeza e a calma e a organização que a Patrícia trouxe pra vida da Malu, a gente vem começando a desconstruir isso, até chegar na bagunça. Desconstruir essa imagem certinha dela mesmo, mostrando que aquilo ali é até a página 2, que dali pra frente é uma confusão, ela não sabe, ela tá perdida, tudo mexe com ela. E não é à toa que essa foi a posição da atriz na cena, sempre com esse fundo, o descontrole que a gente vê da atuação, do olho do ator, refletido no pano de fundo atrás. A gente tá aqui pra falar um pouquinho do processo de construção do logotipo do esconderijo. Ele foi feito a quatro mãos, eu e Nath, e na verdade ele foi a primeira coisa tangível que existiu da websérie, a primeira carinha que ela teve, a primeira noção do que seria tudo isso que a gente tá fazendo aqui. A gente queria passar um pouco desse lado artístico da Malu, e também não perder, claro, a própria semântica do nome esconderijo, trazer uma coisa um pouco mais nebulosa, que na verdade acaba por ir se revelando com o desdobrar da websérie. Você falou o que eu ia falar. Não, cara. Claro que falou. Não, eu não falei que o logo vai mudar. Você acabou de falar. Eu falei que o logotipo vai se desdobrando ao longo da websérie. Gancho para. Temos oito versões de logo, uma para cada porra. Eu vou repetir o que você acabou de falar. Não, gata. Claro que sim. Ok, pode fazer outra, por favor. Olha o que aconteceu. O que você fez? Eu não fiz nada, tava quietinha, tava quietinha, eu juro que tava quietinha aqui. O que eu faço? Tamo. Eu? A gente ficou também com o departamento de arte, ele ficou responsável pelo figurino das atrizes. Também foi um outro ponto muito bacana, muito gostoso e muito divertido de fazer. Pensar no tipo de roupa que ela usaria pra estar na casa dela. Se ela é uma artista que vai pintar, o que ela vai usar, como é que ela vai se vestir, como é que a Raquel chega de Paris, quais são os tipos de influência que ela traz de fora, como é que essa cor quebra. Você vê a Malu sempre com tons de azul, você vê a Patrícia com tons de azul na cena dela da porta, e você chega pra um contraste da Raquel que vem de preto. Yasmin, você explica, por favor, por que que eu tenho que estar com esse tipo de figurino no flashback da primeira temporada, por que que a Raquel é assim? A Raquel, o estilo dela tá melhorando, né? Ele vai melhorando ao longo da série. A gente já viu uma mudança muito grande, né? Que foi esse da Malu na sua vida, do seu primeiro luto do beijo do carro pra esse agora, né? Dá pra falar que eu te amo agora? Ah, agora dá. Melhorou? Melhorei, velho. Sete, mas por que que a Raquel não pode ter melhorado sozinha? Então dá, dá pra falar que eu te amo. Porque eu não tinha condições, gente. Não tinha condições. Então, aí você me deixa, né? Como assim, aí você pega, você coloca essa roupa, assim, depois de tudo que eu fiz pra você, você pega as suas mãos e abre aquela porta que eu lembro. E me deixa assim, esse tipo. De pichão, de jama. Com roupa de dormir. Mas sabe por que que eu tô te... Você já tá aqui, ó, Europa, né? Nesse calor do Rio de Janeiro, a criatura já me coloca uma gola, uma manga comprida, por quê? Porque vai embora. Mas eu vou voltar. E as meninas, eu vou voltar? Volta. Volta. Demorou um pouquinho, né? Botafogo é pra você menina aí, né? Que menina? Você? Essa série toda, quando eu te conheci, você falou que eu sou Botafogo e Botafogo. Não, tu não sabe nem o que que é meio campo e o que que é zagueiro. Lógico que ser zagueira fica perto do gol. Foi difícil mesmo fazer isso quase do zero, com o que a gente tinha, com o que a gente podia arrumar. Mas ficou assim, foi surpreendente como isso fez a diferença nos sets, nos cenários, como as atrizes conseguiram, de algum modo, se identificar com isso. Eles fizeram uma pesquisa maravilhosa, gente. Cada detalhe. Tudo que vocês virem na série, tudo, tudo, foi pensado. É impressionante. A gente chegou aqui com milhares de malas lotadas de objetos de arte, não foi? É uma pena que a gente não tem imagem disso, mas assim, na barca é mochila, mala, mala deste tamanho. Parecia que tinha um corpo dentro. A gente está num projeto independente, brasileiro, independente, falando de mulheres gays, de sensações, de encontros, de relações acima de tudo e sem tratar a sexualidade como uma questão. Você consegue rir, você consegue chorar, se emocionar, você consegue refletir. Sem que tenha nenhum tipo de agressão, de questão, de dúvida. Então acho que as pessoas estão precisando desse tipo de coisa, estão precisando ser tocadas dessa forma. O divisor de águas, assim. É por isso que esse projeto é especial. É por isso que esse projeto é especial. É por isso que esse projeto é especial.